Olá, esse é o Ordencast, o podcast da série Ordem Paranormal. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as últimas notícias do universo da Ordem, conversar com as pessoas que fazem parte dessa comunidade e discutir o último episódio de Ordem Paranormal Desconjuração, que foi ao ar nesse último sábado no canal do Cellbit na Twitch. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui nesse podcast, Ordem Paranormal é uma série de RPG jogada ao vivo pela Twitch, que atualmente tá na terceira temporada. Ela foi criada pelo Cellbit, vocês devem conhecer do YouTube e do canal dele na Twitch, em fevereiro desse ano, e tem alcançado mais ou menos 100 mil visualizações por episódio. O último episódio foi postado no canal Lives do Cellbit no YouTube nessa quinta, dia 12. Mas agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o Stefano P, jornalista de formação e roteirista, e tenho aqui comigo uma das editoras da Wiki na Ordem Paranormal, a Lave. Oi! Tudo certo? Uhum. Mas pra começar o podcast com o pé direito, nós temos uma convidada muito especial. Vocês devem conhecer ela pelas artes muito fodas que ela faz, e que aparecem no intervalo dos episódios, e das animações muito legais que ela posta no YouTube, como Demons e Hated by Life Itself, e vocês podem encontrar isso no canal dela no YouTube. Violet, seja muito bem-vinda ao Ordem Cast. Opa, pessoal! Tudo certo sim! Como vocês estão? Então, a gente queria começar, de repente, falando sobre... um pouco sobre ti, assim, fazendo nos contar da tua formação de artista e tal, de onde que veio essa coisa de fazer arte na internet, etc. Eu tenho 19 anos. Meu nome não é Violeta, tá? Muita gente acha que meu nome é Violeta. Na verdade, meu nome é Giovanna, preciso G, do GD Violet. O Violet vem, que é a minha cor favorita. Como você pode ver, eu sei fazer meus nomes, né, pra internet, né? Eu sei fazer muito bem. De 19 anos, eu desenho faz bastante tempo, pra falar a verdade. Acho que desde criança, só que eu só comecei a levar sério mesmo, quando eu tinha lá pra uns 13 anos. Aí eu comecei a falar, eu acho que eu quero trabalhar com isso algum dia. Conta pra gente como é que tu se interessou pela Ordem, e como é que tu descobriu o RPG e tal. Então, eu comecei a... eu descobri o RPG no Facebook. Uhum. Basicamente, eu tava andando por aí pelo Facebook, e aí eu vi um post do episódio 3 xingando o Cellbit. E por que ele não xingando o Cellbit? Ele foi cancelado? O que aconteceu? Aí, nisso, eu vi que, na verdade, ele tava fazendo um RPG. Aí eu fui, e aconteceu que eu vi o primeiro episódio, aí eu falei, ah, tá quedando a hora e continue vendo. Aí, também, eu tava passando por algumas pessoas na minha vida, né? E acabou que o RPG... Com problemas pessoais que ele tá passando, né? Nesse 2020, nessa quarentena. Mas, serviu, o RPG começou a servir pra poder desviar a minha mente um pouco de problemas que eu tava tendo. E quando eu percebi, eu tava completamente viciada nisso. É, eu não quero falar pela LAV, mas nós que estamos fazendo podcast, nós passamos por situações bem semelhantes. Eu acho que muita gente que tá acompanhando o RPG, viu nesse projeto, né? Nessa história que o Cellbit tá contando, meio que uma maneira de fugir, assim, de escapar um pouco, sabe? E, tipo, se conectar com uma coisa que tem um monte de gente na volta, assim. Eu não sei se é mais ou menos esse o sentimento que tu tava sentindo quando começou a acompanhar. E eu também acho muito legal ver, por exemplo, a interação da comunidade, o tanto que todo mundo se empolga muito com esse projeto. É, tipo, a gente é uma grande família, sabe? Basicamente, eu acho que o que esse projeto trouxe foi, além da interação dos fãs, ele também trouxe, introduziu, talvez, pelo menos pra mim foi, a introdução de lives. Eu não via lives antes, eu não entrava na Twitch, eu só tinha uma conta que eu criei em 2019 pra ver outras lives de RPG. É a do Alan lá, do RPG do GTA. Eu só ia perguntar, por exemplo, sei lá, você tem algum personagem favorito, algum que você se identificou mais? César. 100%. Nossa, sim, sim, sim. Acho que todo mundo... Olha, na verdade, eu acho que todo feno gosta do César, porque o César representa o feno, né? A maioria das pessoas fala assim, ó, um antissocial que fica no computador o dia inteiro, que faz piada. É, todo mundo é o César. É quase imortal. Então, deixa eu ficar com o César. Ele é imortal. Não é quase imortal, não. Você taca alguma coisa em mim, eu vou morrer. Mas, né, eu acho que muitas pessoas se identificam com o César. Eu também acho que uma coisa que acaba fazendo a gente se identificar bastante com o César, pelo menos uma coisa que eu sempre tive, seria a relação complicada que ele tinha com o pai. É, sim. O pai dele é da ausente. Eu acho que isso faz com que muitas pessoas acabem se identificando ainda mais com o César. Então, elas têm toda essa identificação com a personalidade dele, além de identificação com algum dos problemas dele. De fobia social, de dividência também. E também esse problema de pessoa com a relação paterna, né? Por que que não tem problemas com a relação paterna, né? Verdade. Pois é. É engraçado, agora que tu tá falando, é uma coisa meio inconsciente, assim, mas eu acho que tu tem muita razão, né? O César, ele é muito isso, né? Ele é muito o espectador que tá assistindo, assim, né? O cara que gosta daquela coisa mais nerd, né? Tipo, é mais introvertido. É o público do RPG, basicamente, né? Somos nós, a comunidade ao redor do projeto, assim. Muito interessante isso que tu disse. Eu acho que é por isso que tantas pessoas se identificam tanto com o César. Talvez tantas pessoas não gostem do Joey, porque o Joey é uma pessoa que é aaaah, introvertida, que gosta de todo mundo. É o oposto, né? É o extremamente o oposto. Então, talvez algumas pessoas não gostem. Eu acho que talvez seja esse um dos motivos, talvez, que as pessoas não gostem do Joey e gostem tanto do César. Deixa eu te perguntar, Violet. Tu te lembra, assim, qual foi a primeira arte que tu te lembra de fazer pra série? Na verdade, a primeira arte que eu fiz foi, na verdade, um estudo de rostos dos personagens. Enquanto eu tava, sei lá, 4 e por aí que eu tava fazendo. Mas a primeira arte que eu postei foi uma arte, acho que uma quinta-feira. Não lembro. Mas foi uma arte da... No enterro dos Galdérios. Que o Arthur tá abraçando a Ivete. E aí, tá, tipo, o foco da imagem, na verdade, não é nem o túmulo dos Galdérios. É o túmulo do Christopher. Só que essa arte, eu lembro que eu postei ela, tipo... Eu tinha acabado de ver o episódio 6. Tava esperando o episódio 7 lançar. O episódio 7 foi o primeiro que eu vi em live. Aí eu tava esperando o episódio 7 lançar. Aí eu tinha terminado o episódio 6. Aí eu fui. Comecei a fanart. E, nossa, tá linda. Vai retar. 45 likes. Eu nunca fiquei tão feliz na minha vida. Porque eu não tinha nem um like antes. De seguir na festa. Então, tipo, quando chegou no 45 likes, eu falei, meu Deus. A fama veio. 45 likes eu nunca... Nossa, a fama veio. E aí... Aí que eu vi que realmente... Era um outro nível quando foi o episódio 7. que no meio do episódio eu postei uma tirinha do Joey pedindo pro César tirar a roupa. E... Foi a primeira vez que eu, tipo... Vi o que era realmente o poder do fandom. Porque foi, tipo, a primeira arte minha que chegou a mil curtidas. E o poder do chip também. Não, não. É melhor você não falar sobre isso. Você vai ser cancelada na internet. Ah, bom. Desculpa, eu não falei nada. Eu fiz a tirinha zoando a coisinha do César com a tira-roupa. E depois eu fiz um desenho do César com uma Coca-Cola. Só que em vez de estar escrito Coca-Cola era Gazo e Lina. E também foi muito bom. E essas foram as três primeiras artes que eu lembro que eu postei. Ô, Vale, deixa eu te perguntar. Já que tu falou do PMV que tu fez do Thiago e tal. Pode falar um pouco sobre a gente sobre o processo de criar essas animações, né? Tipo, da ideia por trás das duas animações que tu fez. Um processo de dor e sofrimento. Vou falar sobre Demons primeiro, né? O processo de Demons foi, basicamente... Eu já conheci essa música fazia uns anos. Sim. E como eu tinha dito. O Ceguinho na Floresta, ele apareceu na minha vida, acho que no pior momento da minha vida. Acho que eu não tenho como falar. Foi o pior momento da minha vida. E nisso, quando ele apareceu, eu fiquei viciada na RPG e eu queria fazer alguma coisa pra RPG. A única coisa que eu tinha feito antes, alguma coisa parecida com o PMV, foi pra um jogo coreano. E eu tinha gostado muito de fazer. Aí eu falei, mano... Eu não sei o que deu em mim, mas eu acho que eu tinha visto uma comic com a música Demons de Undertale. Eu falei, tá, vou fazer isso. E eu fiz. Eu fiz os primeiros 45 segundos daquela animação só porque eu queria. Eu não pensei, vou fazer um PMV gigantesco pra ser um vídeo gigantesco. Não, eu só falei, ah, eu quero fazer uma homenagem pra essa história. E eu fiz. E eu postei. Eu postei, tipo assim, eu literalmente, eu tinha terminado de editar e eu postei. E, por algum motivo, explodiu. A ponto do Calango ver, da Gabi ver, do Guar. Só que, logo assim, logo em seguida eu falei, ah, talvez eu possa continuar isso. Sempre ficou na minha mente, ah, talvez eu possa continuar isso. E aí, tipo, começou, tipo, do episódio 13, eu comecei a pensar, eu comecei o episódio 12, peraí, porque eu já comecei a pensar, tá, como é que eu continuo esse PMV? E aí, o processo de fazer um PMV, basicamente, você ouve a música umas 500 vezes, até você saber todos os beats possíveis, você saber tudo da música. Você sabe tudo. Você sabe a letra, você sabe tudo. e aí você começa a imaginar um videoclipe, você passa na sua cabeça várias e várias vezes e você fica imaginando um videoclipe várias e várias vezes até você ter uma imagem clara dele. E aí, eu faço o que eu faço, eu escrevo. Eu tenho toda essa imagem do videoclipe e aí eu começo a escrever um script e faço um storyboard. e aí depois do storyboard eu vejo e revejo o storyboard várias e várias vezes e aí eu faço um novo arquivo e aí eu começo a passar limpo o PMV, começo a pegar algumas partes, colocar outras partes e tal, e aí pinto. E eu sou meio doida, né, porque seria muito mais fácil se eu fizesse só cores bases, tipo, mas não, eu faço todo o shading e tal. Sim. E aí, só que aí vem o meu maior problema, edição. Eu acho que vocês conseguem perceber claramente a edição de Demons é bem comparada com o Hated. Porque eu não fui eu quem editei em Hated. Quem editou Hated foi minha amiga Pia Hel. Teve tudo isso e aí foi que eu postei o Demons. E aí o Hated by Life Itself, eu na verdade comecei a ter ideia sobre ele. Também era uma música que eu sabia até a tradução. Eu sei toda a tradução de Hated by Life Itself de cabeça. Eu consigo ver a música que eu sei a tradução. Porque isso já antes mesmo do de eu decidir fazer o PMV porque né minha época emo eu ficava ouvindo a música. Aí eu ficava ouvindo a música que eu gostava dela. Aí começou o episódio 14 em que o Thiago foi meio que marcado a morte. E eu tinha visto o Rakim vem do episódio 10. O episódio 10 de Segredo da Fé que ele não participou. Ele viu e ele falou sobre as motivações do Thiago e sobre como o Thiago queria ser um herói. E que se alguém tivesse que se sacrificar seria o Thiago. Então eu já sabia dessas motivações do Thiago desde o episódio 10. Então já começou a ficar na minha mente. No episódio 14 essas motivações finalmente se mostraram né. E aí eu comecei a pensar nessa música. E na verdade essa música eu só comecei a pensar nela como um PMV quando eu vi que existiam outros PMV sobre essa música. E aí eu comecei a pensar nela. Um dos PMVs que mais me inspirou foi um PMV sobre o fandom de um anime chamado Toilet Bond Anakoukan que tem um PMV lindo sobre essa música. E tanto que eu ia fazer Heria My Life Itself preto e branco mas porque eu vi esse PMV que era colorido eu decidi fazer Heria My Life Itself colorido e também porque eu queria diferenciar. Demons foi completamente preto e branco. E eu sentia que como eu estava contando a mesma história só que com uma perspectiva do Thiago eu acho que se eu fizesse preto e branco ia ficar quase a mesma coisa que Demons. Então eu tinha alguma coisa que diferenciasse Heria My Life Itself de Demons. Já que eles estavam contando a mesma história só que enquanto Demons era uma perspectiva ampla sobre todos Heria My Life Itself era focado no Thiago. então eu pensei eu vou fazer Heria My Life Itself pintado. Eu tinha começado a fazer ele preto e branco mas eu comecei aí eu fui e fiz pintado. E aí chegou o episódio 16 e aí foi realmente colocado Thiago realmente era o verdade. E aí depois do episódio 16 que eu fui comecei a rascunhar o PMV eu já tinha a ideia dele mas eu comecei mas eu comecei a rascunhar ele a escrever ele e a falar com a Pierre Hell que virou minha amiga a Pierre Hell virou minha amiga por causa do PMV foi aí que a gente começou a conversar e aí comecei a conversar sobre e aí desde julho que acabou desde julho até o momento que lançou a gente estava trabalhando nele e claro a gente não trabalhava todos os dias mas com certeza a Rede Blythe foi muito mais difícil de fazer que Demons porque tinha esse problema né Demons foi feito inteiramente por mim então as ideias sempre eram minhas eu sabia exatamente o que eu queria naquela cena já a Rede Blythe tinha todo o problema que eu queria às vezes eu queria alguma coisa e as ideias da Pierre Hell não conseguia e aí tinha que estar em calma e tal então foi a Rede Blythe demorou quanto tempo mais ou menos para eu fazer a minha parte foi só de tipo o storyboard e tal eu tenho no meu canal como um vídeo não listado o storyboard de Rede Blythe itself e ele foi postado 6 de agosto mas aí foi mudando algumas coisas mas não muitas eu passei toda limpo e eu lembro visibilamente de uma imagem tipo eu fazendo o PMV eu acho que demorou tanto tempo para eu desenhar Rede Blythe itself porque eu demorei muito menos tempo para desenhar demorou muito mais tempo de produzir a Rede Blythe itself porque além de estar pintado quando eu comecei a fazer ele eu comecei a fazer live também eu estou desempregada eu basicamente uma das coisas que estava muito ruim na minha vida foi quando eu comecei a ser entregada parece que eu tinha acabado de ser demitida então eu estava desempregada eu estava conseguindo fazer eu tinha algum dinheiro guardado ainda então eu estava de boa para pagar a faculdade então eu conseguia ficar meio dia até 3 da manhã desenhando desenhando demons então foi de boas mas a Rede Blythe itself não tinha isso porque eu tinha que começar a fazer live tipo 18 horas comecei a fazer live às 18 e aí quando eu acabava eu tinha que desenhar e nossa mano quando você faz live desenhando é muito difícil você fazer outra coisa tipo você fazer outro desenho depois da live sim já veio que gastou teu desenho naquele dia é você já gastou o seu coisa de desenho então por isso que agora eu estou começando a fazer encomendas nas minhas lives mesmo mas eu não podia fazer eu não podia fazer Rede Blythe itself na live senão eu ia ter nenhuma surpresa ele ia falar nossa olha você desenho olha você desenho o Thiago morrendo que da hora que da hora né quando eu pegava o pique de Rede Blythe itself eu geralmente estava vendo alguma outra coisa tipo eu lembro vividamente dessa imagem de tipo sabe a cena que logo depois que passou o Christopher morrendo os Gaudelis morrendo aí todo mundo triste e aí falta o Thiago e aí mostra eles olhando pra Santo Berço eu lembro vividamente eu pintando essa parte deles olhando pra Santo Berço enquanto eu ouvia uma live em que o Cellbit estava brigando com o Dudu no Among Us eu lembro absolutamente disso não sei porquê mas é a imagem que eu mais lembro vividamente de eu fazendo Rede Blythe itself que legal aproveitando que você está falando um pouco sobre a Twitch como é que está sendo essa experiência de interagir com a galera a Twitch não quer me pagar mano não sei como é que funciona o pagamento na Twitch não velho mas está sendo muito da hora além de eu não estar recebendo a Twitch mas está sendo muito da hora fazer live é tipo como eu posso dizer é estranho eu imaginar que existem pessoas tipo existem 100 pessoas que são dispostas a parar tipo 4 horas da vida delas pra verem eu desenhando uma fanart é estranho imaginar isso porque antes do RPG o máximo de curtidas que eu tinha tido no Twitter por exemplo tinha sido 12 eu lembro vividamente eu tipo em janeiro desse ano que eu tinha botado uma fanart de Undertale e foi a primeira vez que eu recebi mais que duas curtidas e eu fiquei maluco eu já sei o que eu posto agora pra poder receber curtidas vou postar só Undertale eu nunca mais postei mas então tipo eu não era uma pessoa conhecida eu não era nem um pouco conhecida tipo meus amigos primeiro porque eu não usava redes sociais como Instagram Twitter eu usava mais o Facebook e no Facebook os meus amigos eles conseguiam bastante coisas com personagens originais mas como eu nunca havia passando sobre meus personagens originais eu não conseguia isso essa interação então eu só fazia fanart se as fanart não ganhavam muita coisa tirinhas também não conseguia muito então tipo embora eu gostasse de desenhar eu não tinha tipo alguma coisa que me motivasse muito só o meu amor por alguma coisa e aí o Segredo na Festa veio e mudou completamente isso tipo eu poder eu poder por exemplo uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia postar um desenho um whip que é um work in progress um desenho que não está finalizado eu nunca imaginei que algum dia eu ia postar um desenho que não está finalizado de uma personagem minha que ninguém conhece e esse desenho ganhar tipo mais que 500 curtidas eu nunca imaginei que isso acontecia algum dia e o RPG do Silvio conseguiu proporcionar isso mas você merece sua arte é muito incrível eu acho muito lindo sei obrigada artista geralmente olha pra arte porque assim uma coisa muita gente fala nossa o seu pôster sabe aquele desenho gigantesco nossa aquele desenho é lindo eu queria mandar fazer um quadro daquilo pra botar no meu quadro mano então teve várias pessoas que vieram no meu PV pedir meu Deus deixa eu imprimir colocar no meu quarto mano esse pôster que se não me der foi um motivo do Selby de me seguir esse pôster eu lembrei 4 dias dele então quando eu postei ele eu não tava nossa eu tô muito orgulhosa desse trabalho eu tava meu Deus do céu eu odeio olha essa droga eu já fiz mil erros ninguém vai gostar porque tem muito personagem mano sinceramente eu postei mano eu acho muito engraçado porque a maioria das coisas que eu posto achando que vai flupar nunca flupa e as coisas que eu acho que vai ritar nunca rita é sempre assim então eu postei esse pôster mano odiando ele tipo assim eu já tava mano droga velho esse pôster de ataque tipo esse pôster 43 eu desenhei 43 figuras desse pôster contando com o Selby contando com os monstros todo mundo tem 43 figuras lá então eu já tava imaginando mano como o Diabos eu achei que seria uma ideia da hora enfiar 43 personagens no desenho tá todo mundo junto e eu tô vendo um monte de erro aqui e ali e eu só vou postar pra descarga de consciência uma hora depois meu amigo mano o Selby te retweetou da fanátia o que tipo tendo um treco já mano nossa eu chorei nesse dia eu chorei muito nesse dia então tipo uma coisa que você tava falando eu acho que isso acontece muito artista geralmente não gosta da própria arte porque a gente já passou 12 horas olhando aquilo a gente já sabe tanto que o Deus que aquilo tem que a gente não consegue resolver porque a nossa arte não tá no nível que a gente quer que nunca vai chegar né a gente sempre quer mais então tipo a gente não não que a gente sempre vai odiar tem artes que eu amo tanto a ponto de tipo que eu gostei tanto a ponto de deixar como papel de parede porque eu gostei da arte mas você sempre olha ali tem um defeito aqui tem um defeito aqui eu acho que é coisa de artista porque a gente fica muito tempo vendo uma coisa por exemplo todo mundo fala que chora nossa sai rios de lágrimas vendo meus PMVs eu olho aquilo e falo maluco essa parte tá errada só viu os problemas né porque eu já vi aquele PMV umas 500 vezes estando na minha cabeça quando eu nem tô já tô tipo meu Deus tá bom embora a gente se sinta orgulhoso no nosso trabalho muitas vezes a gente já viu aquilo tantas vezes tantas vezes massivo 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 que embora a gente fique nossa que trabalho legal a gente fica tipo tá mas e aquela partezinha lá por isso que é bom ter o apoio da comunidade isso ajuda pelo menos no seu caso pelo que eu percebi ajuda você a lembrar e sabe muita gente tá gostando das coisas que você tá fazendo e que às vezes detalhes são só detalhes tem tipo eu nunca imaginei que algum dia quase 8 mil pessoas iriam gostar do meu trabalho eu nunca imaginei que eu ia conseguir pessoas vendo meu trabalho tipo claro eu tenho amigos artistas que sempre falavam vendo meu trabalho minha família sempre falavam vendo meu trabalho mas quase nunca aparecia outra pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida falando não ouça que tá perto da outra sabe então tipo seria nosso legal estar proporcionando isso tipo de eu ver que talvez a minha arte não seja tão ruim assim quanto eu imaginava que pessoas podem gostar do que eu faço generalmente ah legal gurias vamos passar então agora pra discussão do episódio bom esse último episódio foi o segundo episódio dessa temporada do Desconjuração e primeiro eu queria saber de vocês o que vocês estão achando da temporada até aqui intensa eu tô com medo eu tô com muito medo eu tô com medo eu tenho certeza que pelo menos metade daquele povo vai morrer que o Kaiser continue imortal por favor olha eu não vou colocar minhas cartas nisso porque se a Erin a Erin em uma rodada perdeu 10 de vida mano ah mas na última sessão o Kaiser foi o único que terminou com a vida toda né então assim o universo tá se tirando mas eu tô falando que assim ele terminar com a vida toda ele tá com uma vida cheia não quer dizer que ele nunca vai poder morrer porque vai que um exoterrorista não um ocultista um ocultista um ocultista um ocultista mete um 12 de dano 13 de dano ele chorou vamos esperar que não é não mas tem um pouco de lógica por trás disso porque digamos que tu pega um desses monstros grandes do RPG tipo o Carnessal o Deus da Morte eles tinham isso eles tinham os golpes que tiravam isso 10, 12 de vida se o cara tira um 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 desastre no dado e o Serpid tira um extremo acabou entendeu o cara morrendo de primeira é uma coisa que eu tava pensando porque eu tava vendo a live de João às vezes eu acho que o próprio Serpid disse isso se a cena precisar ele pode trapar um pouco de tipo o Arthur para ele ter morrido para o minerador porque a picaretada ia matar o Arthur só que ao invés disso ele foi e só tirou o braço do Arthur só tirou o braço do Arthur então pode ter algumas coisas assim na verdade eu não acho eu acredito com certeza que vai acontecer algumas coisas é eu já percebi alguns momentos também que a gente não consegue ver os dados do Selbit e isso é coisa de mestre de RPG e ele deve jogar um extremo e dizer que foi um normal assim como quando ele precisa de um extremo às vezes ele deve dar uma mentida isso é normal né eu só participei de um RPG na minha vida que eu estou participando e eu não sou mestre então eu não sei como funciona para o mestre eu também estou participando de um e eu também nunca fui e eu espero ter o mais trustante nesse RPG sabe para só fazer aquela troca que o Selbit fez pegar a minha atenção para colocar a minha atenção aqui do lado e colocar o telestrano na frente agora eu vou falar já que vocês estão falando de jogar RPG eu então pelo jeito sou o único que mestre aqui eu estou mestrando no RPG agora e eu posso dizer assim que é muito mais fácil de mestrar como o Selbit começou essa temporada colocando um personagem do mestre entre os players e né meio que guiando eles assim porque o que ele fez nas primeiras duas temporadas simplesmente deixar os personagens soltos é muito mais difícil é muito mais difícil de fazer eles chegarem onde quer que eles cheguem contigo né simplesmente assistindo tipo não podendo muito que opinar nas discussões que estavam acontecendo entre os personagens eu achei interessante nessa temporada ele ter colocado o Tristan no grupo que eu acho que foi uma maneira nele de meio que não galera mas isso aqui sabe dá aquela sugerida assim foi uma boa é tipo basicamente porque eu não sei se teve eu não lembro se teve um momento assim mas tipo basicamente ele falar olha gente vocês percebem que tem uma floresta pegando fogo exatamente beleza e vira então tipo o condição seria gente tem uma floresta pegando fogo beleza e aí a galera confia nele entendeu como personagem então tipo é muito mais fácil de seguirem o que ele tá dizendo sim 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 porque se o mestre fala tem uma floresta pegando fogo eu falo da hora e eu saio mas se um personagem estiver falando bora tem que ir né é exato e aí sei lá e tem um outro personagem que tá em apuros lá dentro tipo como aconteceu com a aranha eles queriam salvar o Tiago na verdade a intenção do Selby é que todo mundo fosse embora mas os personagens viram que o Tiago tava preso dentro da aranha e a gente precisa lutar contra ela pra salvar ele e foi meio que isso foi por isso que aconteceu tudo aquilo né ah eu acho que ficou muito mais pelo menos não dá pra saber né porque a gente não teve outra coisa da cena mas a morte do Christopher foi muito dada nossa foi foi incrível e também faz sentido os personagens não terem que só saírem correndo tipo meu amigo tá na bunda da aranha você acha que eu vou ficar aqui você acha que eu vou correr meu amigo tá lá isso é uma das coisas que eu não sei é uma das coisas que eu mais gosto assim é o quão os players eles não jogam como se estivessem jogando um RPG eles realmente agora tem inclusive atores né participando do RPG mas eles tipo eles jogam muito encarnados na pontuação do personagem pensando assim o que que o personagem faria nessa situação eu acho isso muito legal isso deixa a história tão viva né sim e falando nisso isso me lembrou muito justamente esse último episódio por causa da briga do trio nossa aquilo acabou comigo o pior que eu tava fazendo um desenho então eles tavam tendo a briga e eu tava assim mas tipo uma coisa que é uma coisa minha eu sempre quis que os novatos Joe, César e Arthur fossem melhores amigos eu sempre quis foi sempre uma coisa que eu sempre tive desde a segunda temporada sempre tipo no momento que eu vi eles eu falei mano pelo amor de Deus que eles sejam melhores amigos só que meio que né meio que afastava né tipo o Joe meio que ficava sempre com a Liz o César sempre ficava meio com o Thiago e o Arthur sempre ficava sozinho mas com a Ivete com a Jennifer com a Ivete com a Jennifer também às vezes com a Liz mas tipo com a Liz meio que se afastando do grupo e só ficando realmente com o Thiago correndo e só ficando esse estereiro eu achei eu achei muito da hora a forma como eles são como eles viraram realmente melhores amigos porque foi meio que o que aconteceu com a Liz e com o Thiago né a Liz e o Thiago passaram pela missão realmente traumática que eu acho que a gente não para pra pensar o quão traumático foi a primeira temporada pra Liz e pro Thiago né eles literalmente eles viram crianças se matando viram adultos torturando crianças e também viram dois amigos deles morrendo um sendo comido ao meio que foi o Daniel e o outro se matando por insanidade que foi provavelmente causada por eles porque eles trataram o Alex como merda então tipo foi extremamente traumático isso e isso fez e como eles saindo juntos isso fez eles ficarem juntos e o final da Segunda Festa foi extremamente traumático os personagens a Liz eu não consigo nem falar o quão traumático foi pra Liz né fica 22 inimaginável o que ia passar pelo que ela passou no primeiro dia eu já achava uma forma de me matar desculpa eu não conseguiria nossa eu também ela ficou ela ficou 22 eu ia achar uma forma de me matar eu acharia eu nem que eu tivesse que morder a língua a ponto de sangrar até a morte eu faria mas eu não ficaria lá 22 eu mordia mano eu teria um almoço de Deus da morte ia morder a mão não sei o que eu ia fazer mas eu ia eu ia nossa eu ia eu só ia e a Liz ficou 22 anos presa numa posição extremamente desconfortável é verdade o que isso não ia fazer pra coluna dela ainda por cima né ninguém fala sobre isso ainda mais que ela tá velha coitada eu não sei nem como é que a Liz conseguiu correr depois naquele episódio exato imagina imagina tu passar 22 anos é que tá tem um aspecto meio sobrenatural na coisa né porque ela também não tava comendo nem dormindo então tipo tinha alguma coisa meio que mantendo ela viva daquele jeito né o Thiago eles viram o Thiago mal eu nunca me falo mas a outra já se emocionando eles viram o Thiago envelhecer e tipo só gritar pra eles correrem e tal e tipo a gente já viu o Cesar ele sempre corria e ele ele falou ele é extremamente gostoso ele não queria passar pela dor da perda novamente o Joey se culpava pela morte dos amigos e o Arthur se sentiu inútil o quanto eles devem ter sentido trauma no momento que eles tiveram que literalmente abandonar o amigo deles então tipo foi uma experiência extremamente traumática além de tudo quando eles saíram eles viram pessoas inocentes pegando fogo por causa deles sim um deles quase enlouqueceu inclusive sim né o Joey literalmente olhou pra ele o que foi que a gente fez ver eles tendo como uma base um no outro ao mesmo tempo que eu acho muito da hora também acho muito perigoso eu tô com muito medo eu também tô bandeira vermelha bandeira vermelha mas tipo era uma coisa que eu sempre quis eu sempre quis que tivesse um momento entre os três que eles foram extremamente amigos e tipo um dos únicos momentos que eu lembro disso que aconteceu que foram só eles extremamente amigos foi tipo o episódio 8 em que o 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 que o Kaiser era o melhor amigo dele, até o Selbit, até o Selbit que é praticamente um desalmado, sorriu. Se ele sorriu, quem somos nós pra não sorrir? Nossa, nesse momento eu tava gritando aqui, a minha mãe tava quase mandando aquela boca, mas eu tava... É, e eu acho assim, e isso vale acho que pra qualquer RPG, né, não sei se jogamos, é uma das coisas mais, é claro que é muito legal a batalha e rolar os dados e, né, e nesse, né, no caso dos RPGs do Selbit meio que descobrir o que significa o mistério, mas essa interação entre os players e essa coisa que eles dividem na aventura, pra mim é isso que prende, é por isso que a gente tá aqui, entendeu? Eu acho que é o que prendeu a gente no RPG, é claro que o jogo, a história, os personagens, mas é quando eles conversam entre eles e eles criam esses laços e a gente, a gente acompanha tudo pelo que eles passaram, assim. Então, tipo, quando a gente vê uma cena dessas que nem a cena do final ali entre o Joe e o Cesar, é meio que fosse uma recompensa pra gente, assim, ó, tipo, vocês viram porque que eles estão nesse lugar que eles estão, sabe? A gente acompanhou todas as etapas da amizade deles até eles chegarem ali. Eu achei muito legal que eles, nesse hiato, o Joe tava meio longe e eles meio que cobraram ele disso, sabe? Tipo, isso aí deixa a história muito mais legal, assim, tipo, o conflito entre eles e depois eles resolvendo. Eu achei isso muito legal. Sim, e tipo, a gente, realmente, a gente viu desde o início, a gente viu desde o início mesmo a amizade deles, a gente viu o Joe e o Cesar se conhecendo, com o Joe e o Cesar e o Arthur se conhecendo, a gente viu o Cesar dando um tiro no Joe e a gente viu... Sim, a gente sabe da bagagem que eles têm, né? A gente sabe de toda bagagem. Sim. Eu acho que é uma coisa que o Selby tinha falado. O personagem pode ter a backstory mais triste possível. A gente só vai se conectar muito com ele se alguma parte dessa backstory acontecer durante o RPG, porque a gente vai estar participando. Exatamente. Tanto o Joe, quanto o Cesar, quanto o Arthur, eles são esses três personagens que tiveram essa bagagem no RPG. Eles têm bagagem atrás. O Arthur perdeu a família dele no acidente, a mãe e o irmão. O Joe perdeu os três amigos antes. O Cesar não era próximo com o pai, e a mãe dele também morreu, né? A gente não sabe o que aconteceu com o Cesar, mas, pelas palavras, parece que ela morreu. Mas, tipo, as maiores bagagens deles aconteceram no RPG. Isso. Enquanto a gente assistia, né? O Cesar viu o pai dele falando eu te amo e morrendo, e ele não conseguiu falar eu te amo na hora. Ele acabou machucando o próprio amigo dele com a arma. O Joey... A gente viu o Joey literalmente perder a personalidade e perder a personalidade toda animada dele. Viu ele levar um tiro, viu ele matando gente, ficando mal com isso. A gente viu o Arthur literalmente passar pelo maior do braço possível. Perder a família, ficar com uma garrada na cara, perder todo mundo, ficar sem braço. Então, tipo, a gente sabe, a gente viu toda a bagagem deles no RPG. As maiores, pelo menos. Então, tipo, as coisas que mais se dramatizam eles a gente viu no RPG. As coisas que mais motivam eles a gente viu no RPG. Então, isso faz com que a gente se conecte muito mais. Muito mais. Tanto que eu acho que eles realmente sempre foram os personagens que eu mais me conectei com o RPG. Embora eu gostasse muito da Liz e do Thiago, eles tinham muita bagagem atrás. Então, com o Arthur, o Joey e o Cesar, como a gente conseguiu só ver as bagagens deles no RPG, a gente se conecta mais com eles. Então, tipo, não que eu não goste da Liz e do Thiago, tanto que, né? Eu adoro eles. Só que tem isso, da bagagem ser demonstrada no RPG. Então, tipo, eu acho muito bom que eles tenham sido demonstrados no RPG. Eu amo muito eles. Eles são meus meninos. E se eles morrerem, eu vou chorar. Muito, muito mesmo. Eu já tô guardando um dinheirinho extra pra terapia, porque eu vou precisar. Você faz parte da Wiki, né? Sim, eu faço. Só falando pra vocês da Wiki, que quando eu entrei na Wiki, tipo, uns dois dias depois que acabou o RPG, e eu vi a cruzinha no lado do Thiago, eu chorei. Eu chorei! Eu falei, ah, não! E como eu vi a cruzinha no lado do Thiago... Era real! Eu falei, não! E eu gostei do Thiago, mano! Se foi você que colocou, sabe que você me fecha lá. Não, não fui eu, mas assim... Passar pela página dele dá uma dorzinha na alma. Gatilho! Gatilho! Dança, gatilho, dança! Ai, ai... Vamos falar de mais alguns momentos do episódio, assim. Eu não sei se vocês têm algum que vocês queiram ressaltar. Teve um que me marcou muito, que eu achei muito legal, que é outro momento dramático, assim. Que foi a... Eu gostei muito de quando a Beatrice e o Fernando conversaram na van. E ele contou pra ela a história dele. Eu achei aquela parte muito legal. Bom, o maior plástico twist pra mim do episódio foi eu saber que o corpo original era do... Era do Luciano. Luciano, porque eu tinha certeza que era do Fernando. Porque o Fernando é o que faz mais tempo, então eu achei que era... Não, eu tenho um negócio pra perguntar pra vocês. O que vocês acharam do Selbut meio que entregando que ele tinha uma dupla personalidade no primeiro episódio? Porque ele chamou o Fernando de Luciano durante todo o episódio, antes dele revelar que ele tinha uma dupla personalidade. Tipo, eu já tinha percebido... Ah, tá, então são dois personagens. Por que que ele tá chamando ele de Luciano? O personagem do Luiz tá falando num cara chamado Luciano e ele tá tipo... Ah, ô Luciano! Digo, Fernando. E toda vez era isso. Toda vez. Era tipo o Calango falando oi minerador. Quer dizer... Exatamente! É a mesma coisa. Sim, sim, eu pensei na mesma coisa. Exatamente. Nossa, eu tava maluco o Selbut. O Lato falho. E olha aqui, olha. O Calango teve uma desculpa, né? Ele descobriu esse segredo. Sim, foi logo o segredo. Exatamente. O Selbut. Mas enfim. Mas imagina também o Selbut com aquele um milhão de coisas que ele tá fazendo ali ao meio tempo. Abrindo o mapa. Mexendo o personagem. Como é que... Eu não sei nem como funciona a cabeça desse homem. Mas enfim. É... Rapidinho. Eu acho muito incrível, por exemplo... Todo mundo eu acho incrível, mas eu também acho muito legal, por exemplo, a forma que o Luiz... Eu consegui sentir, assim, a dor dele quando ele falava do Fernando e do Luciano. Deu dorzinha. Deu dorzinha. Uma das coisas que eu mais gostei foi isso, tipo... Você consegue ver o quanto amor tem entre o Luciano e o Fernando mesmo. Ele literalmente agora sendo a mesma pessoa, entre aspas, né? E, mano, dá pra ver... Dá pra ver e dá pra se identificar bastante com o Fernando. Porque o Fernando, ele é uma pessoa medrosa. Ele é uma pessoa que não queria estar ali. E ele tá fazendo assim, tipo... Ele era pra estar morto. Ele... E o... Literalmente o amor da vida dele, né? O noivo dele, o esposo dele... Foi e perdeu o próprio corpo pra poder salvar ele. Então, tipo... Obviamente, mesmo que o Luciano possa falar pra ele várias vezes. Não, você não tem nenhuma de vida comigo. O Fernando, obviamente, pensa que tem. Então, porque é humano você pensar que tem. E, pô, mano, essa pessoa dá o corpo dela pra mim? Velho, maluco. Eu tô internamente em dívida com essa pessoa. E o Luciano... O Fernando tem isso. Tipo... Eu achei muito da hora ele ter também todo o... A coisa interna dele de tipo... Mano, e se ele parar de me amar? Entendeu? Nossa, isso foi muito legal, é. Isso foi muito bonito mesmo. Porque a gente tem que pensar que eles... Que eles não têm contato entre eles. Porque eles não estão na consciência... Eles nunca interagem, né? Eles só interagem com as pessoas. E as pessoas interagem de volta com eles. Porque quando ele troca de personalidade... Ele... Ah, o Fernando foi embora e agora chegou o Luciano. Entendeu? E eles não têm mais esse contato, assim... Nossa... Ele tem essa insegurança. Porque ele não sabe mais o que o Luciano pensa dele. Porque ele não tem mais contato com esse cara. E assim, tipo... A gente sabe que é impossível... Não, não é impossível. Mas a gente sabe que é bem provável que o Luciano não pare de amar o Fernando. Porque o Luciano fez o ato de amor maior que eu consigo pensar. Literalmente deu o corpo dele para o Fernando ficar. E passou um ano, ele literalmente perdeu o controle do corpo dele. Mas mesmo assim, ele ainda se preocupa extremamente com o Fernando. Então, obviamente, ele ama muito o Fernando. Mas também é muito compreensível esse medo que o Fernando tem. Tipo... Mano, e se eu estiver fazendo alguma coisa de errado? E ele parar de me amar? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu... Tipo... Eu teria muito essa coisa. Nossa... Exato. É muito, tipo... É muito humano, né? Sem contar que... Tipo assim, por exemplo, quando eles estão numa missão... Por exemplo, o Fernando... Ele não está carregando, por exemplo, o peso da vida dele. Não é só a vida dele que ali está em risco. É a do Luciano também. Então, eles têm que cuidar dos dois ao mesmo tempo, mano. É muita pressão emocional. É verdade. Não, eu... Teve um momento que eu achei muito bonitinho. Que foi a... A Beatriz que nem conhece ele. Tipo, eu estava conhecendo ele naquele dia. Falando... Ah, eu tenho certeza que ele te ama, assim. Tipo... Eu achei muito bonitinho aquele momento, assim, dela de tipo... De tipo... Não, calma. Tá tudo bem, tá? A gente vai... Porque se fosse uma pessoa... Se fosse talvez outro membro da equipe, estaria tipo... Ah, tá. Não tá nem aí. Mas ela é muito querida, sabe? Ela ainda, tipo... É muito novata. Muito... Muito amorzinho, né? Deu pra ver o quão... Os personagens que são interpretados pelos atores podem brilhar. Nossa, tá louco, né? Não. Tipo assim... Embora, tipo, eu acho que estão todos interpretando muito bem, ator é ator, né? É. Não, eles conseguem puxar alguma emoção. Apesar de que eu vou dizer uma coisa. Não é puxar o saco do nosso personagem preferido. Mas o Calango anda dando um show nesses episódios. Ai, gente... Olha, gente... Eu sou... Olha... Eu sou um pouco... É melhor falar... Porque, assim... Eu sou muito... Nossa... Entendo, entendo. Eu adoro... Eu adoro o César... César, né? A César, né? Falou que pode ser César... Agora é. Agora aparentemente não... Agora eu posso falar o nome que eu sempre falo. Ahn... Ahn... Chaleira. César... Chaleira não é... É chaminé, chaminé. Chaminé, é isso, chaminé. Chaminé, né? Tá bom... O chaminé eu acho muito incrível o personagem. E a atual edição do Calango é extremamente incrível. Dá pra ver o quanto ele se coloca no personagem. Não, ele puxa, assim... Quando acabou a cena da batalha, que o César tava meio que tendo um ataque de pânico, assim, fumando cigarro ali. Nossa, eu achei aquele ali muito legal, muito bem pensado. Porque é exatamente o que o personagem tá passando, né? Tipo, olha tudo o que eles viveram. Sim, maluco. Mano, ele não consegue mais olhar nos olhos do César. É, achei isso muito legal também. Eu achei isso muito legal. Ele criou o Cris, que é aquele trenzinho que detecta o trem sobrenatural. Mano, quando eu vi a sigla, eu pensei... Ahnão, você vai se encerrar. Gatinho. Você não podia fazer isso comigo. Mano... Tipo... Velho... Uma dúvida que eu gosto bastante do César, né? Tipo, ele literalmente... É uma coisa que eu vou puxar do trailer, ok? Ahnão... Tava tendo todo o coisinha dos sonhos, dos enigmas. Os enigmas e o sonho do César foi completinho, né? Sim, sim. A gente conseguiu ouvir tudo, é. Eu acho muito da hora o quanto o Calango conseguiu pegar todos os traumas do César e colocar tudo. Exato. Ele pegou o trauma de, tipo, uma caverna. Do frio. Do frio, da caverna, da xenofobia, da xenofobia social e do pai. Ele conseguiu pegar tudo isso e colocar num sonho de, tipo... Ele tá numa caverna, que é uma coisa de trauma dele. Ele vê várias pessoas que estão rindo dele, fobia social. Além de que ele vê várias aranhas, a xenofobia. Ele sente frio, mas isso não se parece incomodar ele, o medo do frio. E todos viram a imagem do pai dele, que foi a pessoa que ele não conseguiu salvar. Então, tipo... O César é um personagem extremamente traumatizado. Não, e outra coisa que eu admirei muito no Calango é que ele conseguiu falar a palavra silhueta. Porque não são todos. O Luba vai cancelar a gente, não pode falar. Então, tipo, o César, ele já tinha enfobia social. Então, imagina o quanto que agravou isso quando ele finalmente se abriu para pessoas e perdeu vagas. Então, ele agravou muito, então ele falou, tá bom, não vou mais abrir a novas pessoas. Então, ele só tá com as antigas... Que é o Joe, o Arthur, a Ivete. Provavelmente, se ele estivesse, ele provavelmente estaria lá. É, mas ele nunca se deu muito com a Liz, que é uma coisa que eu sempre achei interessante, assim. É, ele nunca se deu muito com a Liz, eu acho que porque os dois têm personagens muito parecidos. Eu acho que os dois têm o potencial para ser meio que os líderes da equipe, assim. E eu acho que, de repente, foi isso que meio que... Aliás, agora, eu nem sabia te dizer quem é o líder da equipe. Tipo, tá meio que todo mundo, cada um indo para um lado. É. Tipo, a equipe meio que tá dividida em dois, eu acho. Os novos e o outro. Mas, tipo, uma coisa que eu acho que poderia bastante... A Liz, ela se conectou com o Arthur, por causa que ela atualmente sente uma dívida com ele, porque ele é novato e tal. E lá no Segredo da Floresta. A Liz se conectou com o Joey, porque ela salvou ele. A Liz se conectou com o Thiago, porque eles eram melhores amigos. Eles viveram tudo aquilo juntos. Ela não tinha se conectado com o César. Ela meio que só, tipo, amigo e tal, mas não se conectou. Eu tinha pensado lá, no Segredo da Floresta, que uma forma que ela podia se conectar com ele foi a forma que ela começou a se conectar com ele. Porque a Liz, até o episódio 4, ela não tinha se conectado muito com o César. Ela só se conectou com ele quando ela viu ele chorando pelo pai dele. Porque ela, obviamente, se viu chorando pela mãe dela. Porque ela é uma pessoa muito presa nas mágoas dela e nos erros que ela cometeu. Sim, ela é uma pessoa presa muito no luto. É. Então, por isso que ela se conectou tanto com o Arthur, tanto com o Joey, tanto com o Thiago. Todos eles passaram por luto. Então, por isso que ela começou a se conectar com o César só naquele episódio, porque ela viu ele se coisando com o luto. Interessante. Eu tinha até feito uma comiquezinha que seria uma comiquezinha de, basicamente, a Liz chegando no César e falando para ele meus pêsames. Ela falando sobre o luto dele e como é triste que ele não esteja tendo tempo dele para ter o luto dele. Porque, imagina, em uma semana você perder teu pai, depois você vê um monte de gente morrendo, depois você vê seu melhor amigo morrendo, você vê todo mundo morrendo ao seu redor. Você nem teve o tempo para processar a primeira morte que foi da pessoa mais importante da sua vida, o seu pai. Verdade. Então, tipo, eles não tiveram... Nem ele, nem o Arthur tiveram esse tempo de processar a morte das pessoas mais importantes para eles. Tanto que o Arthur e o César estavam fazendo um monte de piada no Segunda Floresta. Mesmo que eles tivessem acabado de ter um dos maiores lutos deles, eles não estavam tendo tempo para ter luto. Então, eu achei que uma coisa que poderia muito... Eu ainda acho que uma coisa que poderia muito conectar a Liz e o César seria isso, do luto. Porque a Liz, ela passou 10 anos de luto pela mãe dela. A Liz teve muito tempo para ter luto e o César não teve tempo nenhum. Então, tipo, eu acho que isso poderia ser uma coisa que poderia conectar bastante eles. que, infelizmente, não conseguiu ter em Segunda Floresta. O máximo que teve foi, tipo, eles compartilhando traumas e a cena do César para onde a gente veio. Nossa! Nossa! Essa aí é gatilho total, né? Ai, ai, ai. Então, tipo, eu acho que assim, eles encontram a Liz com vida, né? Sim. Eu acho que eles já vão estar conectados porque a Liz se conecta com quem tem trauma com ela. Então, ela já está conectada com eles por causa do Segunda Floresta, por causa de Santo Berço. Então, tipo, Sid e o César já vai estar conectado com ela porque ela, provavelmente, o César só olha na cara da Ivete, do Arthur, do Joey e da Liz. Provavelmente, eles só olham na cara dessas quatro pessoas. E dá para perceber isso, por exemplo, com o César sendo Kaiser e tentando a todo momento fazer com que os novatos falassem Elizabeth, não falassem Liz. Aham, exato. Muito mais frio, né? E a Liz vai falar Elizabeth. Mas isso, para mim, deu, parece com a impressão de que aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, sabe? Porque, tipo, ele tentando meio que se distanciar dela. Eu acho que é mais porque ela sumiu, né? Não, mas na verdade, eu achei que foi mais… Eu acho que, pelo menos, o que eu interpretei foi mais que os novatos estavam chamando ela de Liz e o César estava… Vocês não conhecem ela. Então, ele estava falando, olha, Elizabeth. Tanto que, pelo menos pelo que eu lembro, ele estava falando Liz. Aí, quando ele viu que os novatos estavam chamando ela de Liz, ele começou a chamar ela de Elizabeth. Você falou que os novatos chamaram ela de Elizabeth? Pelo menos foi uma interpretação minha que eu disse que eu posso falar completamente errado. Tipo, vocês não têm o direito de chamar ela de Liz, vocês não conhecem ela. E, tipo… E ele também, ele estava falando com o Arthur e ele só… Ele estava muito, tipo, deixa eu e o Arthur ir lá. Deixa eu e o Arthur ir lá. Deixa eu e o Arthur ir lá. Só quando o Trista forçou muito ele, ele falou, ah, não vai você não que você parece um mendigo. Aí que… Aí que ele falou, tá bom, tá bom. Mas, tipo, estava muito ele, deixa eu e o Arthur ir lá que ela conhece a gente e tal. Então, tipo, eu acho que embora eles estejam distantes, a Liz seria uma das pessoas que o Cesar com certeza olharia nos olhos. Interessante. É, eu fico curioso pra saber. Eu ainda acho que sempre existiu uma animosidade entre os dois, assim, que é uma coisa que vai muito dos dois jogadores, acho. Do que que eles criaram pros personagens, tipo, da relação que eles dois tinham. Parece que os dois sempre tiveram, tipo, uns ciúmes do Thiago, assim. Pelo que eu lembro, uma live, a própria Gabi já disse que a Liz sentia, pelo menos. Um pouco dos filmes do Thiago e do Thiago. Faz sentido. Do meu melhor amigo, sendo que, tipo, ele é meu melhor amigo. Tanto que, tipo, eu acho que ela fez essa live no episódio 13. E aí, no episódio 14, ela já começou o episódio, tipo, Thiago, você é meu... Não, não. Ela fez esse live no episódio 12. E aí começou a dizer, Thiago, você é meu melhor amigo. Meu melhor amigo. Desliga desesperado. Meu, meu melhor amigo. Então, tipo, eu acho que uma das coisas também que faz com que o Cesar e a Liz não tenham se conectado tanto, seja que eles são muito parecidos. É, eu concordo total. Eu concordo muito com isso. Então, tipo, assim, ó, dois iguais no final, sabe? Eu concordo muito com isso. Total, total. Embora eu ache que eles possam ser bastante amigos. Eu acho que teve isso, tipo... A Liz se conectou bastante com o Arthur, porque o Arthur era completamente o oposto dela. O Joey também. E, tipo assim, a Liz é toda séria e o Thiago era, tipo, minha querida! Então, tipo... Eu acho que o resto do time, o Joey e o Arthur, eles são muito coração, assim. E a Liz e o Cesar, eles são mais cabeça. E aí, eu acho que é isso que não fecha entre os dois. Os dois se veem muito um no outro, assim. E, tipo, eu acho que isso tem tanto potencial pra fazer eles virarem grandes amigos. Só que porque as personagens não estão se batendo, eles acabam não fazendo isso de, sabe, ter o primeiro passo de conexão. Eles são amigos, mas, tipo... Tá, eu com o Joey e você com o Arthur. Algo assim. Tipo, embora eu acho que eles ainda possam virar grandes amigos. Eu quero que eles virem grandes amigos. Já que eu já tive... Já que eu já tive meu... Meu tão sonhado trio de melhores amigos. Eu quero que eles que... Outra coisa que eu espero é a Elizabeth e o Cesar serem amigos de grandes amigos também. Por isso que eu não quero que a Liz seja morta, pelo amor de Deus. Então, era isso que eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acham que aconteceu? Onde é que tá essa véia? Ah, mano, eu acho que a véia tá entre os ocultistas, sabe, só pra meter o pau neles, tipo... Sabe? Ah, nossa, eu com certeza não sou a saidora, cacá, só... E até a faca ali. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Uma teoria que eu já lancei até aqui na comunidade. Eu acho que vai começar um episódio só com a Liz. E a gente vai ver a investigação dela antes de ela descobrir as coisas, entendeu? Tipo do Manancial. Exato, tipo um episódio flashback como o do Manancial. Da Equipe Kelvin. É, da Equipe Kelvin, isso. Eu espero, eu quero ver mais da Liz. Porque eu não acho justo ela morrer. Só morrer, assim. É, eu tenho certeza que ela tá viva. E, tipo, não faz nem sentido eles anunciarem uma nova temporada com uma personagem que já morre. Tipo, a personagem morreu entre uma temporada e eu não faço sentido nenhum, né? Mas é uma personagem tão importante que é a única que tá viva desde o começo da série. Sim, mano. A Liz, ela tem um impacto muito grande. Então seria até muita sacanagem se simplesmente te livrar a cena dela. Tipo, ah, não é realmente, né? Não, não. Não faz sentido. Eu sei que tem muita gente que teoriza isso, mas pra mim não faz sentido nenhum. Eu só, o que eu espero é que ela seja a Liz ainda, entendeu? Que tipo, sei lá, que ela não tenha virado uma ocultista e que ela seja a mesma pessoa que ela era, assim. Não, mas eu espero. Eu acho que se a Liz estiver do lado dos ocultistas é porque ela tá sendo uma impostora pra eles. Ah, ela tá infiltrada? É. É. Vai ser legal mesmo. Eu duvido, pelo menos, que a Liz estaria como ocultista, sendo que os ocultistas têm vivido a vida dela. Sim, cara. Tipo, os ocultistas tiraram tudo dela. Teve o acidente da mãe dela, o melhor amigo dela. Não tem como, cara. É. Não, faz sentido. Faz sentido. Mas sei lá, né? Eu penso assim, tipo, de repente no meio desse trauma... A gente não sabe ainda o personagem do Hakim também. Tipo... Pelo amor de Deus, cadê o personagem do Hakim? É o padre! Deixa eu orar pro padre! Quem é esse homem? Eu já amo ele, eu nem sei o nome dele. Eu quero rezar. É um padre. O Hakim falou que não é um padre, eu acho, né? Parece que é. Eu ouvi falar que ele disse que não é um padre. Aliás, tipo assim, uma coisa que eu meio que teorizei um pouquinho na minha cabeça, pode ser coisa da minha cabeça, mas tipo assim, eu percebi que tem tipo uns símbolos ou alguma coisa assim na mão dele. Então, talvez, ele já tenha sido envolvido com ocultismo antes ou alguma coisa assim. É, eu acho que ele vai ser tipo a Agatha. É, tipo isso. Mas eu acho que a gente tá muito perto da verdade. Eu acho que ele é um ex-ocultista que tá agora ajudando o Sr. Veríssimo. É a minha teoria também. Então, tipo, de verdade, eu quero ver mais sobre o personagem do Hakim. Eu quero ver sobre o personagem do Hakim. Eu quero saber onde é que tá a véia. Onde tá a véia? E eu quero ver mais sobre os novos personagens. Eu quero saber, por exemplo, como é que era o Fernando. Eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber qual é a backstory da Erin e da Beatriz. Porque elas foram as backstories que eu não entendi nada do sonho. Tipo, a do Fernando, eu entendi que ele era um músico que perdeu a voz, aparentemente. Provavelmente, ele vai morrer. Sim. Que é o pesadelo dele, por exemplo. A da Liz, a gente consegue saber ela aparecer a gritar, né? É. O Arthur consegue saber. O Joey consegue saber. Mas tipo, da Erin, eu não faço o mínimo de ideia do que tava com ela. O que que era o dela? Eu nem lembro. Tinha os Trem Tentáculos. Ah, é. E a da Beatriz, ela viu várias criaturas que davam de tinta a zero. Ah, é verdade. É verdade, é verdade. Mas eu me lembro que quando ele lançou as artes, ele disse que ela era... E eu sei disso porque eu trabalho na Wiki, né? Sim, eu também. Nós dois, né? Ela era uma florista que passou por um massacre. Sim. Esse é o backstory dela, aparentemente. Sim. Ela ia falar, inclusive, sobre isso. Inclusive, ela disse um negócio que eu acho que passou batido pela maioria das pessoas. Ela disse, eu não me lembro de muita coisa. Como se ela tivesse algum problema de amnésia, assim. Vocês não lembram disso? Não veio até a dia de que as pessoas estão começando a realizar que o Arthur possa estar tendo esse tisoprenia? Então, gente. Acho que a galera tá, tipo... Eu acho legal. Eu acho que talvez o Guaxinim esteja colocando uma coisa a mais no personagem. Mas quando ele começou a dizer, ah, o Arthur tá chorando, não sei o quê. O Ceabut ficou meio surpreso, assim. Tipo, ele não ia fazer um negócio totalmente, né? Transformar o personagem sem avisar o mestre. Então, mas assim... O Ceabut é um ator também, né? O cara deve ter um velho... Não, não. Aquele ponto ele não me engana. Não, aquilo ali ele não me engana nesse ponto. Tá acostumada já com aquele cabelo do Maidy? Será que não me engana? Tu já viu internet filme? Ele não é ator. Eu não acho que Arthur esteja esquizofrênico. Porque, sei lá, esquizofrenia envolve muita coisa. Tipo, paranoia. Às vezes a pessoa tá vendo coisa. Eu acho que ele só, sei lá, às vezes... É o trauma, é o trauma. Muita crise de choro. Essa teoria começou por causa da paranoia do Arthur com a porta. Mas... Então, mas aí que tá. Isso é outra coisa que foi o mestre que colocou. Eu acho que não é. Eu acho que o Arthur era a pessoa que tava mais perto da porta. E o Ceabut precisava dar a entender que tinha gente passando no corredor, entendeu? Acho que realmente tinha alguém naquela porta. Eu acho que era pra nós do Arthur. Mas... Eu acho que não. Seria legal. Mas eu acho que não é. Então, sobre o episódio de descongelação. Acho que uma das coisas que mais marcou foi a Derin, né? Não tem. É, foi. Não, foi. Realmente. Que na cena final ela foi... Você é imortal. Nossa! Foi muito... Não, a cara de todo mundo quando... Eu tava reassistindo. A cara de todo mundo quando ele fala... Não, você agora pensa que é imortal. Todo mundo... Meu Deus do céu. O que que vai acontecer com essa mulher? No momento que começou... Você é imortal. Eu falei... Fudeu. Perdemos. Sabe aquele meme do Vegeta olhando pra cima e achando perdemos? Perdemos. 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 A mina... Mano... Eu fiquei tensa, mano. Porque do nada o Arthur começou a se coçar. Levou quatro de dano. Quando a mina foi direto que tem uma doida. Nossa. Nossa. Não, e deu pra ver que tipo, ele gastou todas as magias que ele tinha nela, né? Tanto que no final ele saiu correndo pra morder o Arthur. Porque ele já tinha gastado acho que todos os pontos de magia. Que é uma coisa que provavelmente vai ser introduzida nessa temporada, né? Os personagens têm magia. Eu espero que os personagens tenham magia, tenham alguma coisa. Eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter. Vai ter porque... Enigma do medo... Enigma do medo você passa depois. Verdade. Desconjuração. E, por exemplo, a Mia já usa magia até lá. E tem a Águia dos anos 30. Eventualmente eu acho que eles vão usar. Eu também acho. Nossa. Imagina, hein? O Arthur metendo uma magia ocultista. Então tá, gurias. Muito obrigado. Lavi, né? Como sempre, vai estar aqui conduzindo o podcast com a gente. Uhum. E vai, eu te obrigado por aceitar participar. É... Nossa. A conversa não acaba mais mesmo. A gente quer tudo de volta, assim. Se for possível. Pode continuar debatendo. Semana que vem nós vamos ter um outro convidado para falar sobre a... Mais coisas do fandom mesmo, né? Da comunidade. Uhum. Quero deixar aqui as suas redes sociais para a galera curtir e procurar e ver as suas artes. Uhum. Se você pesquisa gdviolet, posso, você vai me achar. Uhum. 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 Não só para mim. Abri várias portas para mim. Eu consigo ir comidas facilmente por causa desse RPG. Eu consigo também participar de vários projetos por causa do RPG. E eu sei que várias outras pessoas estão tendo essa mesma experiência que eu. Não são artistas, como escritores, como outras pessoas. Várias pessoas estão conhecendo RPG por causa do RPG. O Cellbit está abrindo um caminho para o Brasil, né? Porque nos Estados Unidos o pessoal, por exemplo, tinha Critical Role. Então, tipo, o Cellbit está fazendo, não só o Cellbit, todo mundo, né? Que está participando. Estão fazendo algo extremamente incrível. Que com certeza vai ficar na história da Twitch. Uhum. E eu estou ansiosa para ver o que mais Cabelo do Marbi pode proporcionar para a gente. E proporcionar para ser incrível como sempre está sendo. Com certeza. Então tá, gente. Muito obrigado. Fiquem atentos, então, para os próximos episódios. A gente vai estar disponibilizando aí nas plataformas de podcast. E semana que vem nós vamos estar de volta com outro convidado. Que vai ter muito para acrescentar para a gente na nossa discussão. Valeu. Tchau. Falou. Valeu.